A Petrobras anunciou o primeiro reajuste do ano no preço da gasolina. O aumento será de 7,5% para as distribuidoras a partir desta quarta-feira. O preço do litro do combustível passará de R$ 3,08 para R$ 3,31, uma alta de R$ 0,23. A defasagem dos preços da gasolina em relação ao mercado internacional atingiu 15% na segunda-feira, seguindo a volatilidade do preço do petróleo, segundo a Petrobras. Considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol a nidro para a composição da gasolina, a parcela da estatal no preço ao consumidor será em média R$ 2,42 a cada litro vendido na bomba. O valor final repassado ao consumidor, considerando o custo do etanol, varia de acordo com os postos. O diesel, contudo, não vem sendo pressionado como os produtos refinados de petróleo, devido ao temor de uma recessão global e incertezas em relação à recuperação da economia na China. Até este reajuste, a Petrobras estava há 50 dias sem alterar os preços. Quer ficar bem informado sobre os assuntos que são destaque no agronegócio? Acesse o portal sba1.com e siga o canal do Boi nas redes sociais. Acesse o portal sba1.com e siga 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 o portal sba1.com e